Música É claro, e a gente vem pra cá pra isso, pra treinar e depois ficar à disposição do treinador e poder jogar. Então, comigo não é diferente, eu quero poder aproveitar essa oportunidade de surgir e aí sim demonstrar, como eu falei, minha capacidade, a condição de poder permanecer no grupo. Porque a ansiedade ela existe, e a gente que gosta de fazer isso, o atleta profissional, enquanto existe isso, a gente tem vida dentro do futebol. E comigo é assim, eu espero isso, estou um pouco ansioso sim, pra poder ajudar meus companheiros, como eu tenho falado, e poder, depois de tanto tempo, poder voltar e fazer um bom trabalho aqui novamente. Os jogos do Campeonato Brasileiro são todos difíceis, e claro, jogar contra o Náutico lá é complicadíssimo. A gente tem noção dos resultados contra os adversários em casa, praticamente vitórias contra grandes equipes. Então, o jogo é difícil, é pedreira, mas são todos, e é importante a gente se preparar. É claro que a parte física está boa, mas o ritmo de jogo, às vezes, a gente sente um pouco. Então, é isso que eu vou procurar adquirir com essa oportunidade e nos próprios treinamentos. Como eu falei, desde que eu cheguei aqui, eu pretendo fazer o meu melhor todos os dias. E é sempre bom também ouvir as coisas, a gente ouve na nossa profissão mais cobranças, os elogios agora, às vezes, não são tantos, mas é sempre bom saber o que você está rendendo, o que você está demonstrando, para poder melhorar. Então, eu fico feliz e, a cada dia que passa, procuro fazer o melhor. Isso, na minha situação, eu estou fazendo passo a passo, dia a dia. Estou esperando, como eu falei, essa oportunidade de poder estrear no Campeonato Brasileiro, para poder demonstrar a capacidade, ajudar os companheiros nesses jogos. E aí sim, fazendo um bom trabalho, estar dentro da lista para o Mundial, como todos aqui desejam.